Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebkehau. E o destaque da semana é o seguinte. Casal suíço desaparecido há 75 anos é encontrado congelado. Roma, 18 de julho, Ansa, corpos de um casal desaparecido há 75 anos na Suíça foram encontrados congelados nos Alpes. Os cadáveres estão perfeitamente preservados, foram encontrados juntos e ainda vestindo as roupas de 1942. No dia 15 de agosto de 1942, Marceline e Francine Dumoulin, pais de sete filhos, saíram de sua casa no município de Chandolin, na Suíça, e nunca mais foram vistos. Na semana passada, um homem encontrou os corpos congelados perto de uma pista de esqui do Resort Les Jaglerets, a 2.615 metros de altitude. Os dois corpos foram levados para testes de DNA, que comprovaram a identidade do casal. Marceline era sapateiro e na época tinha 40 anos, já Francine trabalhava como professor e tinha 37 anos. Uma das filhas do casal, Marceline Udrido Moulin, afirmou ao jornal Lema Tim que a família passou a vida inteira procurando por eles. Ainda segundo Marceline, eles poderão, finalmente, receber o funeral que merecem. Com o sumiço dos pais, as sete crianças foram separadas e criadas por famílias diferentes. Impressionante! Não é mesmo? E você, o que acha? Deixe seu comentário logo abaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebker Hall. E até mais! Tchau! 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 Tchau!